Olá meus amigos do YouTube, hoje eu vim mostrar para vocês aqui essas pedras são ágatas que um amigo meu trouxe de Minas Gerais onde ele estava trabalhando e ele encontrou essas pedras e eu pedi ele para estar fazendo aqui uma filmagem para mostrar para vocês eu quero mostrar aqui para vocês, antes eu quero pedir você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha ativa o sininho para receber as demais notificações e bora lá mostrar para vocês tem essa peça aqui ó, que é a mais definida, as camadas né, uma pedra bem pesada e a aparência de calcário essa parte branca mas é como se fosse um porcelanato, muito bonita, ver se eu consigo mostrar para vocês a definição das linhas aqui está um pouco escuro, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês da melhor forma possível aqui olha só a definição aqui das linhas já há alguns dias que eu vi essas pedras aqui, achei muito interessante a formação aqui ó, nós temos aqui ó, formação aqui dessa parte já postei no grupo aí do Facebook, aqui ó, olha a beleza dessa pedra, tem essa também ó, essa aqui, são ágatas brancas, com parte cinza né aqui é uma formação de geodo, mas não chegou a formar essa aqui ó, essa aqui já é a parte, a base de ágata, e aqui tem uns cristais muito interessante e essa aqui também ó, essa aqui é mais só a parte branca essa aqui é mais maneirinha, não sei te dizer ao certo o que é mas ela é bem maneira em vista das ossos, e essa aqui que é a mais interessante delas por causa dessa formação aqui ó olha só, aqui é cristal, essa parte aqui, uma camada de cristais, outra camada de cristais aqui e a parte aqui do centro, onde tem um pequeno geodo, não dá para ver direitinho mas, mais ou menos aí dá para ver os brilhos do geodo de cristais lá aqui também tem uma outra formação, mas não tem cristais e aqui dá para você ter ideia muito interessante deixa eu mostrar também outras aqui, que ele está me mostrando aqui isso aqui aparentemente pelo jeito, eu acho que também é uma formação de ágata só que não ágata deixa eu vir aqui um pouco aqui, pegar um pouco de luz, aí ó isso aqui também é uma ágata só que não tem formação de camadas aí aqui deu para ver deu uma ilustrada nela para ficar bonitinha e essa aqui que eu não sei ao certo se é amazonita mas ela é bem escura ou talvez seja jade não dá para ver aqui, mas ela tem uma certa transparência e é bem verde olha só eu já dei uma lixada nela aqui para ter uma uma ideia do brilho então é isso aí, aqui está as pedras muito interessante foi encontrado em Minas Gerais então eu vou ficando por aqui quero agradecer a cada um de vocês aí muito obrigado, até a próxima